Música Nós estamos procurando inovação nessa parte de provedores, trabalhamos com provedor lá em Maceió e aí soubemos aqui da feira, mediante e-mail, mediante algumas situações, já tivemos alguns contatos, normalmente nós, quando a gente vem para essas feiras, é mais para manter contato mesmo, formamos parcerias, então é mais algo para conhecimento e também contato, é um dos melhores momentos de conseguir manter contato para futuras parcerias, coisas diferentes. A primeira vez que a gente está vindo aqui para essa aqui, mas também bastante variedade, algumas empresas que a gente já conhece, pessoal da Gerencianet, pessoal da Matrix também, até da Câmbio Network, a gente já conhece alguns materiais e estamos encontrando. Tem também as palestras aí, achamos bastante interessante, estamos em busca disso, chegamos aqui e estamos caminhando ainda, ainda não fizemos toda a parte não. Então para o currículo profissional está dando? Está ótimo, está ótimo, né? O que eu posso dizer é que quem não veio ainda se prepare para vir e quem está vindo está ganhando, todos nós estamos ganhando, fizemos o investimento de Maceió para cá, viemos com o carro, tudo tranquilo, graças a Deus, vamos voltar, mas o investimento que a gente fez está ótimo.